O livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 14, vai dizer, depois que Jacó se encontra com seu Exaú, depois de tantos anos, Exaú chama Jacó para lhe acompanhar. Ele diz, não, vai na frente que eu vou em seguida, posteriormente, atrás de você, indo no passo do gado, na caminhada dormindo. Isso é interessante que Jacó fala, porque o passo do gado pode não ser rápido, mas é paciente, constante, moderado, até chegar no momento certo. Dessa forma, assim é na nossa jornada. Diante disso, observe esta recomendação de Jacó que ele dá para Exaú e traga para o seu dia a dia hoje. Não espere ter forças para dar grandes saltos, comece dando pequenos passos.